Jogo de futebol, basquetebol, vôlei, vôlei de praia, ratação Mas aí, a favela nunca teve risco, não tem nem sentido, não senti O homem gênero, nunca vai, represente a gente O jogo é pesado, adversário joga só e entende Só da sua, vive com fome, filho, honra, desanda Pensa de andar, justiça embaça A vida faz com que eu possa dominar aqui Que reza, que não vai, nem vai Campo chileca e corra atrás Mano, eu vou vivendo sobre a dor, bate a flor, não vou politicar Eu vou chegar, tipo um trator Não dá, não vou louco, respiro Contra a terror, é mal, eu sou do condório Sustido e vendido, se eu sempre ensino, cada mil, dá meu grupo Por onde eu vá, tem 100 mil por mim Eu não agora vou me encontrar, não, álcool, não Me virou como morro, será que se jogou? Negos, né, nasci, guerreira, sempre o vento, preto Verenciou, não vou no título, então quis Depois alguém faz nome, com seu nome, envolve-se, enfim Suja aqui, por que será? Se houvesse o bom do crime, a gente do que eu diga, ele iria ou não Já é mais pago pra facilitar Que arriscar, se errar, o esqueleto te cata Comigo não, tá, minha meta é uma só e quem me adeta é Oxalá Carro, estou ali, vamos por lá Comigo não, tá, minha meta é uma só e quem me adeta é Oxalá Finax, me ligou, o pé, nasci, guerreira, é preto É óbvio que aqui, as estadísticas dos ídolos Amigo é lá, é joito, já sabe, só no sapatinho E a mais direita a mim, eu sempre penso assim Quem não pode errar sou eu, que se for do século Não tem saudade, mas pra cá, o crime é forte Falsas ambições e as piates, em sua falta Na humildade, vamos até conseguir Amigo é um psoe, vou chamar-me de acento Permanentemente, tem meu choço e pergunte Já foi linda e olha a dente Me lembra que o Naldão é longe, o meu afeto Tiro, mestre, o colo, o isolado, o palpado da terra Foi tipo o resto, com o rei de brecha O sonho do início é encontrado, ao brinjado Por várias veste, o rio, depois o tira, com o avário E a morte, o peito, o mar e o ferro, tudo o meu papai Espeço neste sombro, com o seu vidro, tentam São dinas, ladrão, o avô, e as outras parceiras Mão forte, desviado, tocado, mata vela, eu vende agora o vendá Vire bem a sua收看, a vida, se diz Este mês é 20-sinho, eu entendi Meu nome, muito saudável, mas a mente, eu entendi Eu penso em si, eu sou mata, tava um pagnete Agora, o que me pergunto é pela gente 15 Onde é uma escola? E a mulher? E aí? E aí? Ok, eu vou dedicar isso, e agradeço muito por Chris Chappi, porque no início de 2000 eu tive um sonho, que eu tive Fernando e Junior aqui na Califórnia, e Chris Chappi fez meu sonho muito bom. Obrigado! For ABAC 11! ABAC 11! Yeah! Olha isso! Cheers!